Giovanna Chaves Quando sinto falta da sua boca, minha boca recalcula minha rota e vai direto pra sua rua, pra sua rua Então não estranha-se do nada eu ligar querendo te ver Ministério da Saudade adverte caso de sintoma grávida eu vou procurar você Então vem que quanto mais o tempo passa, é menos tempo que sobrar pro nosso amor Sua mão fica mais linda quando entrelaçam a mita, não solta e me faz um favor Leva, 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 leva eu, leva, leva, leva eu com você Leva, 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 leva eu, leva, leva, leva eu com você Eu tava tão de boa, tô da desprevenida, você chegou, jogou baixo comigo Não tem pelo que não arrepio quando cê me toca, meu corpo pede mais toda vez se cê provoca Alguma coisa me dizia, ele te completa, valeu intuição, cê tava mais que certo Com o coração ocupado daqui pra frente, se alguém bater vou avisar que já tem gente As vinte e quatro horas do meu dia, passam tão rápido, não dá pra perceber São dezesseis horas pensando só na gente, e as outras horas tô sonhando com você Estou pagando o aluguel pra NASA, apaixonada, vivo no mundo da lua Leva um foguete que eu te espero aqui em casa, e o que começamos ontem, hoje a gente continua Faz o seguinte Leva, 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 leva eu, leva, leva, leva eu com você Leva, 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 leva eu, leva, leva, leva eu com você Leva, 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 leva eu com você Leva, 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 leva eu Leva, 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 Obrigado.